Olá, seja muito bem-vindo à série O Rastro do Coyote. Eu sou o Boco, lá do canal O Sétimo Filho, e estou aqui a convite do amigo Daniel com a missão de contar a sua história. Eu explico. Não é de hoje que o Daniel recebe depoimentos de pessoas que passaram por uma experiência de imigração muitas vezes traumática ou inspiradora. As histórias sempre chegaram acompanhadas do pedido de que fossem compartilhadas aqui no canal para que outros brasileiros pudessem se alertar e aprender a partir dessas experiências reais. Afim de dar a importância e o cuidado que vocês merecem, criamos O Rastro do Coyote. Se você quiser ter a sua história contada por nós, se inscreva aqui no canal do Daniel Toledo e envie o seu relato pelo e-mail que está na descrição desse vídeo. Agora, mais uma vez, seja muito bem-vindo a mais um episódio. A história de hoje? Ela queria ser babá nos Estados Unidos, mas acabou envolvida em um esquema perigoso de prostituição. Esse caso foi relatado via e-mail ao canal Toledo Advogados Associados. Os nomes aqui citados e dados pessoais das vítimas foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. A história dessa brasileira e seguidora aqui do canal se passou no ano de 2016. Aqui iremos chamá-la de Vanessa. Vanessa, portanto, conta em seu relato que naquele ano ela vivia com a mãe, o padrasto, e mais três irmãs. Ela era a mais velha de seus irmãos, naquela altura com 22 anos, enquanto os menores tinham 11, 6 e 3 anos de idade. Eram tempos muito difíceis para a família. Seu padrasto tinha 56 e encontrava-se desempregado. Toda a renda da família vinha então do trabalho de Vanessa e de sua mãe. A família vivia em uma cidade no interior de São Paulo e Vanessa conta que trabalhava de segunda a sábado, mas mesmo trabalhando o dia inteiro, o seu salário era de 1.500 reais. Somado ao salário de sua mãe, que também não era alto, a família vivia sempre no limite e acabava passando por dificuldades. Naquele ano, então, as coisas começaram a caminhar para um cenário diferente depois que uma tia visitou a família na celebração do aniversário da irmãzinha mais nova. Naquela noite, ela contou que a filha, prima de Vanessa, havia se mudado para os Estados Unidos, mas, precisamente, estava vivendo na cidade de Lowell, em Massachusetts. Ela trabalhava como babá e, pelos seus serviços, recebia, em média, 6 mil dólares por mês. Com esse valor, ela cobria as próprias despesas e mandava para a tia mil dólares todos os meses. Vanessa conta que, na mesma hora em que a tia deu essa informação, ela se lembra de pegar o celular e conferir a cotação do dólar, que estava a 3,60 reais. Não foi difícil fazer as contas e perceber que a prima mandava livre para casa todos os meses, 3.600 reais. Aquele valor era mais do que o dobro que ela ganhava e, pior, ela conta que se via sem perspectivas de um dia ter um salário melhor. Apesar de jovem, ela nunca cursou uma faculdade, porque sempre teve que trabalhar para ajudar a família e manter a casa. Ficou claro para Vanessa, então, que aquela era uma oportunidade de ouro e, na mesma noite, ela começou a trocar mensagens com a prima a fim de averiguar as informações que a tia tinha falado. A prima, por sua vez, ficou muito animada com a ideia. Falou que poderia ajudar e que conhecia várias pessoas que precisavam de uma babá, mandou fotos da cidade, da casa dela, das coisas que ela tinha comprado com o trabalho dela e até do carro novo, um Toyota Corolla 2016 prata. Tudo aquilo era como um sonho para qualquer garota da minha idade. É assim que Vanessa termina a primeira parte do seu depoimento, mas como você deve imaginar, não é aqui que termina essa história. Os dois meses que se seguiram foram de muito planejamento. Ela pagou o valor de R$ 600 a uma empresa de assessoria de São Paulo e eles ajudaram a tirar o visto de turismo americano. Com a ajuda da empresa, o visto acabou sendo aprovado, mas o plano era, após vencer o prazo do visto, permanecer ilegal no país e continuar por lá trabalhando. Com o visto de turismo em mãos, o grande problema agora era conseguir o dinheiro da passagem. Ela conta que o valor, naquela época, só de ida para os Estados Unidos era o equivalente a mais de R$ 3.000 e do salário de R$ 1.500, ela não poderia desviar um centavo, pois era o que mantinha a família. Foi aí então que ela decidiu vender todas as suas coisas. Roupas, sapatos e até mesmo a própria cama. Com o dinheiro em mãos, ela deixou o emprego e embarcou rumo ao sonho americano. No dia 24 de setembro de 2016, Vanessa finalmente chegou em Boston e foi recebida pela prima no aeroporto. Juntas, elas foram para o que seria agora a nova casa de Vanessa, pois elas dividiriam o mesmo apartamento. Tudo não poderia ser mais perfeito. É como ela descreve esse momento. O apartamento era bonito, dois quartos, uma cozinha enorme e uma varanda que dava de frente para a rua. No dia seguinte pela manhã, Vanessa pediu à prima que a levasse a quem ela pudesse conseguir o emprego como babá e assim ela fez. Juntas, elas chegaram à casa de uma mulher americana chamada Jenny. A proposta não era a melhor do mundo, mas para quem não tinha nada, era o suficiente. Jenny conseguiria um emprego para Vanessa e todo mês ela teria que repassar 30% do seu salário para a mulher. O trato foi feito. No primeiro mês, ela conseguiu tirar 2.300 dólares. Não era exatamente os 6 mil que a prima tirava, mas era um começo. Tirando o mínimo que pôde somente para dividir as contas com a prima, Vanessa conseguiu ainda no primeiro mês mandar os tão sonhados mil dólares para a mãe e os seus irmãos. A sensação era de extrema alegria e alívio. Mas aí então chegou o Natal e foi nessa data comemorativa que as coisas começaram realmente a desandar. Vanessa foi convidada pela prima para passar o Natal com seus amigos, a maioria estrangeiros que também não tinham família nos Estados Unidos. Chegando lá, ela conta que havia muitos jovens e muitas bebidas. Alguns usavam drogas e o ambiente estava pesado, especialmente para uma noite de Natal. Foi aí que ela percebeu que a prima havia sumido e ela preocupada começou a procurar por ela, abrindo todos os quartos da casa. Quando abriu uma das portas, Vanessa conta que encontrou a prima em uma situação que não iremos expor aqui. Mas, resumidamente, ela mantinha relações sexuais, enquanto Jenny, a mulher que conseguiu para Vanessa um emprego como babá, se encontrava no quarto, sentada em uma das poltronas e observando tudo. Assim que Vanessa abriu a porta, o reflexo de Jenny foi puxá-la para a cozinha. Ela lhe disse que a minha prima estava bêbada e que toda vez que ela bebia, ela fazia esse tipo de besteira. A brasileira ficou em estado de choque e disse que essa foi a última coisa que ela se lembra daquela noite. No outro dia, Vanessa amanheceu em sua cama e sua prima estava na sala vendo TV. Ela diz ter confrontado a prima sobre o que aconteceu na noite anterior. Mas a prima ria e contou que Vanessa havia ficado bêbada com o pouco de álcool que bebeu na noite anterior. Que, na realidade, elas ficaram menos de 30 minutos naquela festa de Natal e tiveram que ir embora porque Vanessa ficou embriagada com uma ou duas taças. Ela ria e dizia que tudo aquilo que ela se lembrava era um sonho e que nada disso havia acontecido. Ela falava com tanta certeza que Vanessa confessou acreditar. Mas horas depois, enquanto estava no banho, ela escutou uma conversa que a prima tinha ao telefone do outro lado da linha. Era Jenny. A prima confirmava que estava tudo bem, que Vanessa havia acreditado na versão da história que ela contou. Então não foi um sonho, Vanessa pensou. Ela se deu conta ali que o pesadelo da noite anterior era real. Ao sair do banheiro, mais uma vez, ela confrontou a prima. E dessa vez ela acabou admitindo que algo não estava bem. A prima disse que aquelas pessoas eram perigosas e era melhor para Vanessa fingir que não havia visto nada. A crise na cabeça de Vanessa já estava instalada. Ela não sabia se contava à família o que tinha visto, se voltava ao Brasil ou se se mantinha calada. Passaram-se cinco dias desde o ocorrido. E ao chegar em casa do trabalho, Vanessa viu a prima na porta de casa conversando com dois homens. Ela passou reto e disse que a prima só apareceria horas mais tarde. Assim que entrou em casa, ela pôde notar a situação deplorável que a prima se encontrava. Cheirava mal, estava suja e falava coisas desconexas. Aparentemente, ela parecia estar sob efeito de drogas. Ela decidiu então ajudar a prima a tomar um banho e percebeu em seu corpo hematomas. O mais grave deles estava logo acima do calcanhar. Ela tirou a prima do banho e a colocou para dormir. No dia seguinte, pela manhã, foi conferir como as coisas estavam. E para a surpresa da brasileira, a prima estava desacordada e seus ferimentos haviam deixado marcas de sangue no lençol. Aquilo era o fim. Ela decidiu ligar para a polícia, que apareceu no endereço já acompanhada de uma ambulância. No hospital, falaram que a prima de Vanessa teve um princípio de overdose. E além disso, haviam sinais de violência sexual. Por isso, todo o quadro médico seria reportado de volta à polícia. Apavorada e diante dessa situação, Vanessa ligou para a mãe e contou o que estava acontecendo para toda a família. Ela foi interrogada pelos policiais e liberada quatro horas depois. Felizmente, ainda não estava ilegal. Mas o pesadelo não acabou aí. A prima seguiu no hospital e Vanessa, ao retornar para casa, encontrou, na porta de seu apartamento, os dois homens da noite anterior. Eles falavam em português e eram brasileiros. E assim como ela temia, eles lhe abordaram, fizeram ameaças e a ela disseram para sumir dali o mais rápido possível. Contaram que a prima estava envolvida em um esquema de prostituição que ainda devia a eles a quantia de 50 mil dólares. Que caso não fossem pagos, seriam cobrados da própria Vanessa, que seria obrigada por eles a quitar a dívida em dinheiro ou atendendo os clientes deles. Foi nesse momento que ela se viu encurralada e desesperada. Assim que os homens deixaram o local, ela juntou tudo o que tinha e foi para o aeroporto, gastando praticamente tudo para comprar a primeira passagem de volta para o Brasil. Ela chegou à sua cidade dois dias depois de ter deixado o solo americano, o qual ela diz que nunca deveria ter pisado. Da prima, ela e nem a família nunca mais tiveram notícias. E ela encerra seu relato dizendo que espera que a sua história sirva para alertar outras garotas, para que nunca cometam os mesmos erros. A Vanessa e sua família nós desejamos muita sorte e esperamos que tudo tenha acabado bem. Agradecemos também por ter compartilhado conosco essa sua experiência. Hoje eu fico por aqui e até o próximo rastro.